Olá minha gente, que prazer estar aqui com vocês celebrando os 35 anos da SOS Mata Atlântica. A gente que sabe tanto o valor da natureza e o precioso que é na vida da gente. Eu sou uma mulher que eu convivi e continuo convivendo cercada de árvores, de milhões de possibilidades, com um olhar para a natureza, de muito amor, muito carinho e acima de tudo respeito. E eu vim falar, essa semana a gente comemora o dia da árvore, eu vim falar de uma árvore que faz parte da minha vida, da minha infância e que eu continuo perpetuando esse elo, esse carinho com os meus filhos, com a minha família. Eu estou aqui com a pitangueira, porque quando eu era criança eu não tinha negócio de lanchinho na lancheira não, eu ia direto na fonte. Eu vivia cercada de muitas árvores frutíferas e uma delas era a pitangueira, que é uma árvore nossa nativa e eu tenho um carinho muito especial na minha casa, cercada por elas. E eu queria dizer a todos que além de um prazer de falar com vocês aqui nessa live tão importante, eu acho que é isso mesmo, vamos ecoar a importância da natureza na vida da gente, ecoar a relação que a gente tem que estabelecer cada vez mais de intimidade, respeito e preservação. Então um beijo a vocês, parabéns mais uma vez à turma do SOS Mata Atlântica, obrigada pelo convite de estar aqui falando com vocês. Estou aqui com minha blusa do meu maridão, Daniel Cade, da loja dele. Cada pessoa que compra uma blusa dessa planta uma árvore, é uma campanha também excepcional de muita sensibilidade. Um beijo a vocês, um beijo para nós, que a gente consiga preservar para que a gente se encontre sempre. Um beijo!